Na região em Ibitinga, um supermercado foi alvo de dois bandidos armados. Os criminosos invadem o estabelecimento e anunciam um assalto. Um deles atira contra uma das vítimas. A Isadora Venturini conversa com a gente agora e vai trazer as informações ao vivo, direto da redação. Oi, Isa, boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde também para todo mundo que acompanha o Brasil e gente. É, Fabiano, nas imagens que a gente recebeu, mostra exatamente o momento que a dupla armada chega de moto e as vítimas que estavam ali no caixa, ali conversando, a proprietária e a funcionária do estabelecimento conversando, percebe imediatamente o que está acontecendo e elas fogem, correm já com medo já para se livrar desses bandidos que chegam ali armados. Tanto que um deles que está com a arma, e eles chegam até de capacete, né? Para justamente não identificar o rosto. E um dos que está armado, ele já chega atirando contra uma das vítimas, que é a proprietária do supermercado em Ibitinga. Então, esse assalto que aconteceu na noite de ontem, lá na cidade, na noite dessa terça-feira, no bairro Ângelo de Rosa. E ele chega atirando, porém, nenhum dos disparos atinge a proprietária. Acaba atingindo ali as paredes do estabelecimento. Mas, enquanto isso, o outro que chega ali armado, o outro vai lá com uma sacola e pega o dinheiro do caixa e eles acabam levando mais de mil reais do supermercado. Fabiano? Pois é, um perigo, né? O cara atirou na direção das pessoas, ou seja, de graça, né? De graça, porque elas correram, né? Correram não com o dinheiro, não correram ali para fechar o estabelecimento. Elas correram de medo, né? O bandido está chegando aí, elas correram. Deixaram o caminho aberto ali para o criminoso pegar o dinheiro e ir embora. Então, para que é que o cara vai atirar? Para que é que o cara atira? Se ele atira, é maldade, é porque ele quer acertar a vítima ali gratuitamente. É isso que o bandido pensa. O bandido é maldoso e ele quer acertar ali a vítima. O cara atira em direção às mulheres ali. Não acertou, ainda bem, mas você vê, ó, o início da cena. Elas estão ali, ó. Elas correm, né? Elas não esboçam reação ali, não reagem ao assalto. Elas apenas correm para se proteger, para se defender. Os bandidos ficam ali com os caixas à disposição. Eles pegam o dinheiro para ir embora. Mas um ali, ó, ele fica ali na entrada, na porta ali e ele atira. Ele atira para acertar ali as vítimas, na pura maldade. Espero que a polícia encontre o mais rápido possível esses dois marginais. Estão com o capacete, fica difícil ali para a polícia. Tem que buscar a câmera de segurança da área externa para tentar identificar o veículo, a moto. Eles estão de moto, né? Dá para ver porque estão com o capacete. Então, para pegar a placa da moto, enfim. Para conseguir chegar a esses dois bandidos que invadiram esse mercado em Ibitinga, Luisa. Com certeza, Fabiana. Ele disparou ainda três vezes contra a proprietária do supermercado, Fabiana. Então, foi muita sorte não ter atingido ela, né? Então, felizmente, ela não sofreu nenhum tipo de ferimento e nem a outra funcionária do supermercado. A sorte também que ali no local, na hora que eles chegaram para assaltar, também não tinha nenhum cliente ali, né? Provavelmente, já era fim do dia, fim do expediente, já estavam para fechar ali o estabelecimento. Então, não tinha nenhum cliente. Apenas um que estava ali sentado do lado de fora, que também percebeu a movimentação e também fugiu. Felizmente, também com ele não aconteceu nada. Pena que até o momento a polícia não conseguiu ainda identificar, localizar nenhum desses bandidos aí que assaltaram esse supermercado. Então, como você diz, apenas se conseguirem a placa dessa moto que eles utilizaram aí para a fuga também, né? Para fazer essa ação criminosa, a polícia consegue chegar até eles, né? E claro, se qualquer outro tipo de informação que a polícia receber ali, pode também conseguir chegar. Mas se eles agiram assim, Fabiano, com certeza vão agir novamente, mas a polícia vai estar de olho e vai conseguir prender essa dupla aí. Com certeza, em muito em breve, a polícia vai tirar de circulação esses dois criminosos covardes. Atiraram ali de maneira gratuita contra a proprietária ali do supermercado, que estava fugindo apenas para se proteger, para se esconder. E deixou ali tudo à disposição. Os caras levaram dinheiro, tanto é que levaram ali a quantia em dinheiro. A polícia, com certeza, não vai demorar muito para prender os dois. Valeu, Isa, obrigado pelas informações, bom trabalho para você. Fácil não é. Quem trabalha em estabelecimento comercial tem aí uma missão difícil todos os dias. Seja durante o dia, seja durante a noite. Tem que recepcionar os clientes e no meio dos clientes, infelizmente, aparecem os bandidos, os criminosos. Gente que não presta, que vai lá para o tudo ou nada. O cara vai para roubar e para matar.